O circo da Fórmula 1 esquece as pistas e cai na água. Ninguém queria nada com o trabalho e os pilotos que vão disputar o grande prêmio do Brasil ficaram todo dia de ontem na piscina do Hotel Sheraton, enquanto os mecânicos trabalhavam os carros no autódromo de Jacarepaguá. Os pilotos descansam porque o regulamento da Fórmula 1 não permite treinos extras na semana do grande prêmio. Os treinos recomeçam na quinta-feira, mas só os de sexta e sábado são oficiais. Apesar do descanso, há preocupação. A briga dos pilotos com os construtores. Didier Pirroni, presidente da associação de pilotos, chegou ontem ao Rio e à tarde na piscina aconteceu uma improvisada reunião em torno dele. A primeira preocupação do piloto da Ferrari foi afastar a possibilidade de um boicote à corrida de domingo, mas foi também bastante franco ao admitir que os pilotos não estão politicamente preparados para uma posição de força contra os construtores. O importante, diz Pirroni, é que pretendemos fazer uma boa corrida no domingo. Só um carro na pista do Autódromo de Jacarepaguá, hoje cedo. De lá, informa a repórter Isabela Scalabrini. Amanhã de muito sol e calor, foi também de muito trabalho aqui no Autódromo de Jacarepaguá. Quase todos os boxes estavam abertos. Os únicos fechados foram o box da Ligier, os mecânicos chegaram ontem e os dois pilotos nem participaram dos treinos extraoficiais e o box da Renault. A pista continua fechada para treinos. E o único piloto que veio esta manhã até o Autódromo foi Ricardo Patrese, o segundo piloto da Brabham. Ele veio fazer uma gravação especial para a Rede Globo, pilotando o carro dele. As novidades aqui esta manhã foram os carros da equipe Fittipaut e da equipe Mars, que já estão com os nomes dos novos patrocinadores pintados. Daqui a pouco, aqui no Autódromo, vai começar uma reunião entre representantes da FISA, da FOCA e comissário de pista sobre o regulamento dos carros. O inglês Bernie Ecclestone, presidente da FOCA, está sendo esperado. Direto do Autódromo de Jacarepaguá, especial para o Globo Esporte. Fórmula 1, no Rio, muita agitação e expectativa na véspera do primeiro dia de treinos oficiais para o Grande Prêmio do Brasil. Muito movimento nos boxes da Brabham, de Nelson Piquet, da Williams, de Carlos Reut, Miqueque Rosberg, da Ferrari, de Villeneuve e Pironi e da Renault, de Alain Proust e René Arnault. Derek Ongaro, comissário técnico da FISA, fez uma rigorosa inspeção, atendendo as reclamações da maioria dos pilotos sobre as ondulações do circuito. O presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Carlos Cavalcante, enviou o telex ao governador Chagas Freita, pedindo audiência urgente, para explicar os constantes desentendimentos entre a CBA e a FOCA, presidida pelo inglês Bernie Ecclestone. O principal motivo da briga é o contrato assinado entre a antiga diretoria da CBA e a FOCA, que dá a Ecclestone exclusividade para a realização dos grandes prêmios até 1984. Os treinos oficiais para o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 começam amanhã, uma hora da tarde. Nos treinos ex-oficiais, o melhor tempo ficou com o campeão mundial de Fórmula 1, o brasileiro Nelson Piquet, 1 minuto, 29 segundos e 16 décimos. Uma festa para o maior piloto de todos os tempos. A revista Quatro Rodas homenageia o legendário Juan Manuel Fangio, que aproveita para fazer uma previsão sobre o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 numa verdadeira aula desse argentino que fez tanto sucesso no mundo das pistas e com muita classe. Salve, Juan. Salve. Salve para todos, senhor. O Fangio, que tem 70 anos, ao receber o prêmio estava emocionado. Fangio, que correu durante toda a década de 50, foi campeão mundial cinco vezes. Em 51 pela Alfa Romeo, em 54 e 55 pela Mercedes-Benz, em 56 pela Ferrari e em 57 pela Maserati. Em toda a sua carreira, Juan Manuel Fangio obteve 24 vitórias em grandes prêmios. Marca inferior apenas às vitórias obtidas por Jim Clark e Jack Stewart. Dos pilotos atuais de Fórmula 1, qual que você mais admira? Neste momento, vocês mesmos têm um grande piloto com o Piquete. Hace dois anos ou mais, eu estava em Donnington e perguntei a Jack Stewart. Qual era o piloto que ele pensava que era o melhor? E ele me falou de Piquete. Quais foram as mudanças que mais te impressionaram da Fórmula 1 da tua época para agora? Há um progresso enorme no automobilismo. Me estou recordando, quando corri aqui, também corri na 5ª Boa Vista. Corri no Brasil, no ano 41, um grande prêmio de Getúlio Vargas. Rio Belo Horizonte, Belo Horizonte Goiás, Goiás Barreto, Poço de Caldas, São Paulo, Rio. 5 mil quilômetros. O grande prêmio do Brasil vai ser um domingo. Para você, quem é que deve vencer essa corrida? É muito difícil fazer um pronóstico. Tudo depende do tempo. Se não chove. Ou se chove. O favorito seria, talvez, o Renault. Sobretudo, o Prost. Pode ser Piquete, pode ser Lauda, pode ser Reutemann. O grande pega que começa agora é entre pilotos e dirigentes. Um pega ao qual os pilotos não estão acostumados e que não começou agora na África do Sul. Seu início aconteceu ano passado, quando começou a temporada de 81. A Fórmula 1 deixou as pistas, a velocidade e o desafio ao perigo. Passou para as mesas de homens engravatados, frios e calculistas, que tentam roubar o encanto de uma curva feita a 180 quilômetros por hora, com manobras que nem de perto lembram as audaciosas ultrapassagens dos pilotos. Essas manobras frustram o espetáculo insubstituível. O pino de festa, o incrível barulho dos motores, a cartão dos pilotos, a vertigem da alta velocidade, trouxeram à Fórmula 1 a emoção e a tensão que atingem o máximo na hora de uma largada. Nesse momento, ninguém pode definir o para os pilotos soma mais alto, o rouco dos motores ou as batidas de coração dos que estão dentro ou fora dos carros. O chico dos motores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguiu cinco títulos mundiais, recorde absoluto até hoje. Tim Clark, o escocês voador que correndo nas lotos de Colin Chapman, conseguiu com muita técnica e sensibilidade. Muitos títulos e um outro recorde, o de sete vitórias numa mesma temporada. Mas a glória conseguida não evitou que Jim Clark fosse alcançado pela morte, numa das curvas do autódromo de Hockenheim, na Alemanha em 68. Jack Stewart, três vezes campeão do mundo em 69, 71 e 73, que mantém o recorde de 27 vitórias em grande prêmios e que deixou uma frase para a história. Uma frase que define a personalidade de um campeão. O primeiro é o primeiro, o segundo não é ninguém. O quarto na lista dos grandes heróis da Fórmula 1 é o brasileiro Emerson Fittipaldi. Seu primeiro feito foi o de garantir, com uma vitória em Watkins Glamour, em 70, o título de campeão post-mortem para seu companheiro de equipe na Lotus, Jockenheim, que morreu no circuito de Monza, na Itália. Depois disso, Emerson Fittipaldi conviveu intimamente com a glória. Foi duas vezes campeão do mundo em 72 e 74 e duas vezes vice-campeão. Do Brasil, Emerson Fittipaldi. O Um dos Lugans Fittipaldi. Suas 14 vitórias em CONSIDER. Fórmula 1 abriram caminho para outros grandes pilotos brasileiros como José Carlos Patti e o próprio Nelson Piquet. O austríaco Nick Lauda completa essa lista de monstros sagrados. Depois de ser campeão do mundo em 75, Nick Lauda conheceu a morte de perto e foi contra ela que alcançou a sua maior vitória. Em Nürburgring, na Alemanha, Nick Lauda conseguiu sair vivo da sua Ferrari em chamas. Um acidente incrível que aconteceu quando ele liderava o campeonato. Um tempo depois, Lauda voltava às pistas e ainda em condições de disputar o título com o inglês James Hunt. Mas subia muito no dia da corrida decisiva, o grande prêmio do Japão. Nick Lauda deu duas voltas e parou. Desistiu e deixou o inglês James Hunt ganhar o título. As marcas em seu rosto eram muito fortes e Lauda foi acusado de ter perdido para o medo. Mas em 1977, provando ao mundo e talvez a si mesmo que ainda era capaz de ganhar, Nick Lauda conquistou o seu segundo campeonato mundial. A imagem do herói, do cavaleiro invencível, estava preservada. E Nick Lauda abandonou as pistas. Mas essa separação das pistas durou pouco. Lauda está de volta. Mais do que buscando as primeiras colocações com sua McLaren, de volta para sentir as emoções que ele não conseguiu encontrar fora das pistas. Mas a Fórmula 1 parece não mais se satisfazer com heróis vivos ou mortos, valentes ou medrosos. Agora o sangue frio de quem freia por último na tomada de uma curva não tem muita importância. O que conta é a luta política. Uma luta desenvolvida por homens que não arriscam suas vidas, mas que buscam o prestígio e a autoafirmação tentando domar com regulamentos e documentos homens que não estão acostumados a se sentirem dominados. Surgiu o anti-herói da Fórmula 1. Jean-Marie Balestre, presidente da FISA, Federação Internacional de Esporte Automobilístico, vem tentando dominar a Fórmula 1 desde o ano passado. Foi ele que proibiu o uso das minissaias nos carros e que brigou com os construtores. Foi Jean-Marie Balestre que este ano quase impediu a realização do Grande Prêmio da África do Sul ao criar a superlicença com a qual escravizam os pilotos. Mas quem é esse todo poderoso Jean-Marie Balestre? Ano passado, esse francês conseguiu o caminho próprio para ficar famoso, mesmo que por aí só encontrasse má fama. Alegando questões de segurança, proibiu a minissaias, uma revolução aerodinâmica encontrada por Colin Chapman para dar mais aderência aos carros nas curvas. E mais, arrumou um inimigo. Bernie Eccleston, dono da Brabham e presidente da FOCA, a Associação dos Construtores de Fórmula 1. Dessa maneira, conseguiu ameaçar a realização do campeonato do ano passado. Tanto assim, que na primeira prova da temporada, o Grande Prêmio da África do Sul, Carlos Reutemann da Argentina ganhou. Mas acabou não levando os pontos. Bernie Eccleston perdeu a briga, Balestre ganhou importância. Mas acima da briga dos dois dirigentes, estavam os interesses financeiros. A temporada começou oficialmente em Long Beach, na Califórnia, e Alan Jones, vencedor, assumiu a liderança do campeonato com nove pontos. Mesmo com todas essas brigas, o campeonato de 81 foi um dos mais emocionantes da história da Fórmula 1. 14 corridas depois de Long Beach, 3 pilotos decidiam o título no Grande Prêmio de Las Vegas. A capital do jogo dos Estados Unidos vivia naquele dia um clima muito especial. A cidade de Las Vegas, anualmente visitada por 14 milhões de turistas, está hoje mais movimentada e mais rica do que nunca. O barulho colorido das ruas e das imensas florestas de caça-níqueis, não é mais forte que o dos motores de Fórmula 1. E os 8 milhões de dólares que os maiores cassinos da cidade se orgulham de ter em circulação, a qualquer instante do dia ou da noite, não são suficientes para manter por um ano, qualquer uma das grandes equipes deste circo, que chegou e se instalou muito à vontade, nesse mundo tão surrealista, onde ao contrário da Fórmula 1, o relógio não existe e o tempo não é levado a sério. É aqui, no meio desta festa permanente, que vai acontecer amanhã o grande prêmio que decide quem é o novo campeão mundial de Fórmula 1. Decisões importantes como esta, envolvendo três pilotos na última corrida, aconteceram poucas vezes na Fórmula 1. Os três pilotos são de países diferentes. Dois sul-americanos, Argentina e Brasil. E a França, que apesar da tradição em automobilismo, nunca teve um campeão mundial. É possível que tenha chegado a vez da França, e espero que seja eu. Tanto a Argentina como o Brasil já tiveram seus campeões, e que deixaram seus nomes na história do automobilismo. Juan Manuel Fangio e Emerson Fitton. Qual é a lembrança que você tem do Emerson campeão? O Emerson, eu acho que foi o cara mais certo para o Brasil ser campeão no mundo. Ele ajudou muito o Brasil, ganhou o campeonato duas vezes, a automobilismo no Brasil. Eu acho que é deva, inclusive é deva a Emerson, porque eu estou aqui. Quando Fangio ganhou todos os campeonatos, era muito pequeno, e as mídias de comunicação não eram tão grandes como a obra. Reutemann, Piquet, Lafitte. Três homens diferentes, cada um fazendo o que gosta, e todos eles vivendo uma mesma carreira difícil, feita de uma luta constante contra o tempo e contra o perigo, para chegar ao grande momento. Já pensou hoje, assim, por exemplo, o que é ser campeão mundial? Não. A mim não é a coisa mais importante da vida. O importante é ser sempre competitivo em toda a sua carreira, e se você estiver lutando, você vai acabar ganhando. Eu tenho 39 anos, e a possibilidade de ganhar um campeonato do mundo, depois, vai jogar muito difícil. Se é essa vez ou mal. Eu acho que aqui, em Las Vegas, eu vejo a cura de Las Vegas no favorito de Respa. Seu carro está muito bom, e o pequeno é ter um trabalho bem difícil. A única coisa que eu disse para o Nelson ontem, porque eu já passei por essa experiência, eu falei, ó, Nelson, eu sei como você está se sentindo, mas você tem que lembrar que o Carlos está sentindo igual ou pior que você. A corrida de Las Vegas não estava programada. Se o campeonato terminava o Canadá, eu era campeão do mundo. Essa corrida aqui está um pouco refabricada. Para mim é uma corrida a mais, eu não... Se ganhar, ganhar, se perder, perder, eu não posso fazer nada, eu não posso mudar nada. Foi uma das corridas mais nervosas da história da Fórmula 1. E a cada momento era um que parecia ter o título nas mãos. Primeiro, Roitman. Depois, Piquet, que passou à frente de Roitman e ficou com todas as chances. Depois, Lafitte, que estava em segundo lugar e seria o campeão se Piquet e Roitman não marcassem pontos. Mas Piquet foi o melhor dos três. Terminou a corrida em quinto lugar e ganhou o título com um ponto a mais que Roitman. Foi a 49ª corrida de Piquet em três anos e meio de Fórmula 1. Nesse tempo, ele conseguiu seis vitórias e marcou um total de 107 pontos. Mas os dois pontos de Las Vegas foram os mais importantes de sua vida. Foi por esses dois pontos que ele nem conseguiu sair do carro depois da corrida. Abraçado por Emerson Fittipaldi e cercado pelos torcedores brasileiros que invadiram a pista com bandeiras, ele se sentiu pela primeira vez campeão do mundo e ficou muito tempo chorando dentro do carro. Depois, emocionado e sentindo muita dor no ombro, ele saiu do carro e andou ajudado pelos mecânicos e pelos policiais até o Pocah. Foi aí, no momento em que caminhava entre a multidão, que aconteceu finalmente a explosão de alegria daquele piloto que foi extremamente frio o ano todo. E com essa frieza, fora e dentro da pista, pôde chegar ao título. Este é o Nelson Piquet que só agora se conheceu. Porque como campeão do mundo, ele pôde finalmente soltar para fora toda a emoção de ter conseguido realizar o seu maior sonho. Ganhar o campeonato e como queria, na última corrida em Las Vegas. Deu o número 5 vermelho na roleta? Deu 5 na cabeça. Então, um dia muito contente para você? É, um dia muito feliz, feliz porque eu quero agradecer a todos que me deram suporte, o pessoal no Brasil, o pessoal do meu time, do meu mecânico, da minha família. É um dia muito emocionante para mim. Como é que você se sente como campeão? Sua primeira sensação? É uma coisa que depois que você vence, ninguém pode tirar de você. Nelson, todo mundo diz que você é frio e pouco emotivo. E ficar no carro chorando de emoção naquele tempo, como aconteceu no final da corrida. Foi a maior emoção que você sentiu na sua vida? O circo da Fórmula U foi novamente montado uma semana antes da realização do Grande Prêmio da África do Sul. Nos treinos extra-oficiais aconteciam o que todo mundo já esperava. Os turbos da Renault, Ferrari e Brabham conseguiam os melhores tempos e dividiam o campeonato em duas categorias. A dos turbos e a dos carros com motores convencionais. O motor turbo é bom para a Fórmula 1? Sim, eu penso que é uma solução imediata para vencer o campeonato mundial. Porque é um motor muito potente e hoje todas as grandes fábricas estão trabalhando com este motor. Mas ainda tem muito a ser feito. Por exemplo, a diferença aqui nos treinos. Os turbos estão chegando no fim da reta a 325 km por hora. Enquanto nós chegamos a 290 km alguma coisa. A diferença é muito grande. Você acha que o campeonato pode ficar dividido entre os motores turbo e os carros que não usam turbo? Eu acho que este é um problema específico de Cayelan. Eu acho que para esta corrida realmente vai haver uma divisão. Uma corrida para os carros turbo e outra para os convencionais. Mas quando chegarmos a outras pistas, haverá maior equilíbrio. E os motores de aspiração normal ainda podem ser bem competitivos em pistas como as de Monte Carlos, Montreal, Detroit, Las Vegas e muitas outras. Certamente os motores normais ainda têm vida garantida nessa temporada. No campeonato de 82, quem tem turbo anda na frente. Quem não tem, fica atrás. Não, não é bem assim, diz Aline. Porque a grande diferença que se viu foi pela altitude da pista de Cayelan. Nas outras pistas, a briga vai ser bem equilibrada. Aqui acontece uma coisa muito especial, mas não será sempre assim no resto do ano. É claro que eu espero que o campeonato deste ano seja vencido por um carro turbo. E eu espero que seja vencido pela Renault. Um equilíbrio não vai ter. Vai ser, eu acho que sem dúvida, dois campeonatos. O campeonato de turbo e o campeonato dos não turbos. E eu acho que vai ser um campeonato disputado entre seis carros pelo título. E o resto, do sexto lugar para cima. Então o turbo é um negócio bem ruim para a Fórmula 1? É, sem dúvida. O turbo é um negócio ruim para a Fórmula 1. Mas é um negócio que não podem ser, não podem proibir o turbo como estão querendo proibir. Não tem jeito de falar, vamos desinventar o turbo. O turbo é evolução. O turbo é automobilismo, é evolução e tem que estar aí o turbo. Que nem eu acho que não podiam ter proibido a minissaia. Que é a minissaia evolução também, como o turbo é. E não tem, então vamos voltar dez anos atrás, começar tudo de novo e ficar por ali. Quer dizer, eu acho que o turbo é ruim para a Fórmula 1. Mas tem que estar na Fórmula 1, não pode proibir o turbo. Mas é o fim da era Cosworth. É, a menos que saia o Cosworth Turbo. A vantagem dos turbos não causou problemas. Mas tudo ficou muito confuso na véspera do primeiro treino oficial. Tudo corria bem no hotel Kaelam Ranch um dia antes de começarem os treinos oficiais. Mas de repente, numa reunião que parecia ser de rotina entre os pilotos, estourou a bomba. Eles não correriam se não fossem alteradas as normas para a concessão das superlicenças obrigatórias para todos os pilotos de Fórmula 1. Didier Pirroni, novo presidente da Associação dos Pilotos de Grande Prêmio, que até então era a entidade de classe dos pilotos, contou que para receber a superlicença, cada piloto tinha assinado um documento que o obrigava a declarar o quanto ganhava e até quando vigorava o seu contrato. Isso foi interpretado como uma intenção dos dirigentes de dominarem totalmente a carreira de cada piloto, que daí em diante estaria impedido inclusive de mudar de equipe sem a concordância da Federação Internacional. A confusão estava armada. Liderados por Didier Pirroni e pelos experientes Jacques Laffitte e Nick Lauda, os pilotos estavam em pé de guerra. Na quinta-feira, quando os carros deveriam entrar na pista para o primeiro treino, ninguém apareceu. E mais ainda, ninguém sabia onde estavam os pilotos, que para evitar as pressões dos donos de equipe, deixaram o hotel Caelan Mirant e foram para um outro nas proximidades do autódromo. Aí, completamente isolados do ambiente em que as equipes e os dirigentes tramavam uma forma de obrigá-los a treinar, 29 pilotos passaram mais de 30 horas juntos, inclusive dormindo todos em uma mesma sala, em camas improvisadas. Eles não permitiram que isso fosse filmado, mas foi fotografado. Só dois pilotos não estiveram no local, Joaquim Mas e Telfab, que também estavam decididos a não treinar, mas foram ao autódromo. Didier Pirroni, representando os pilotos, teve várias reuniões com os dirigentes. E depois de muita confusão, o treino acabou sendo cancelado, os pilotos tiveram suas licenças suspensas, e os organizadores queriam adiar a corrida por uma semana. No final do dia, por uma última reunião para tentar salvar a corrida, os chefes de equipe tiveram a ideia de fazer uma proposta estranha aos pilotos. Que proposta é essa, Emerson? A proposta é que os pilotos amanhã, entre 8 e 9 horas da manhã, vão pedir desculpas para os comissários da FISA pelo que eles fizeram hoje, e automaticamente o treino começa no horário normal, das 10 às 11h30 o treino não oficial, e das 1 às 2 o treino oficial, e o grande prêmio vai acontecer no sábado do mesmo jeito, só com um dia menos de treino. Sexta-feira de manhã, nenhum piloto pediu desculpas ao presidente Balestra. Ao contrário, foram os dirigentes que revogaram as suspensões e prometeram rever as normas das superlicenças o mais breve possível. Voltava a paz. Imediatamente, os pilotos aceitaram entrar na pista e o treino começou. Mas passados 40 minutos de treino, alguns pilotos perceberam que Nelson Piquet ainda não tinha entrado na pista. Nos boxes, os três carros da Brava estavam pintados com o número 2 de Ricardo Patrese, o segundo piloto da equipe. Ou seja, Piquet não tinha carro para treinar. A explicação de Benny Eccleston veio com ironia. Piquet tinha passado a noite toda acordado para ajudar a comandar a greve dos pilotos, e não poderia guiar um carro que andava a 300 km por hora se não fizesse um exame médico. Os pilotos interromperam o treino e ameaçaram parar com tudo de uma vez se Piquet continuasse proibido de treinar. Villeneuve disse que era mais uma que Benny Eccleston aprontava. Tudo para provar que manda na sua equipe. Mas ele está exagerando com esse negócio de não deixar o Nelson treinar. E parece muito mais uma provocação. O próprio Villeneuve, além de Pirroni e Nick Lauda, convenceram Piquet a fazer o exame médico. Piquet fez, mas muito contra a vontade. Ele quer fazer um tipo de punição, mas no mesmo tempo ele sabe que se não tiver carro para eu correr aqui, ninguém corre, depois não vai ter a corrida no Brasil e nem lugar nenhum. Daí em diante, tudo voltou à normalidade. Piquet entrou na pista e com apenas uma hora de treino conseguiu o segundo tempo, só perdendo para a Renault de René Arnoux. A corrida estava salva. E mais importante do que isso, tudo indicava que pela primeira vez, os pilotos tinham saído por cima numa briga contra os cartolas. Com o René Arnoux na pole position e o brasileiro Nelson Piquet a seu lado na primeira fila, os turbos dominavam as seis primeiras posições. A perspectiva era de paz. A Fórmula 1 largava para a temporada de 82. A luz vermelha, a luz verde e a largada. Nelson Piquet largou muito mal. Ele Arnoux na ponta, lá em próximo, segundo, Villeneuve em terceiro. Largou muito mal, Nelson Piquet, ficou muito para trás. Você vê aí, Arnoux primeiro, Prost, segundo, Villeneuve em terceiro, Ferroni, o quarto, quatro, três e o quinto. Está fugindo à frente, René Arnoux na curva do piquenique. Aí a curva do barco, a primeira volta das 77 voltas a esse grande prêmio da África do Sul. Demorou demais a luz vermelha, Nelson Piquet largou mal. E o primeiro acidente da corrida, Jean-Pierre Jarrie, que largou exatamente na última posição, na 26ª posição. É bom lembrar que ele tinha batido no treino de ontem, foi atendido no Departamento Médico e estava não querendo correr a prova de ontem. Contratada a primeira volta, Arnoux, Prost, Villeneuve, Ferroni, Kek Rosberg em quinto lugar, depois Patrese, depois Jacques Lapid. São os sete primeiros colocados. E uma batida mais forte. Aí prestando Nelson Piquet. E está fora da corrida Nelson Piquet. Sai bem do carro, nada demais com ele. Mas Nelson Piquet, que largou muito mal, que caiu para a 13ª posição na segunda volta. Deve ter forçado intensivamente o ritmo, para tentar voltar a ter contato com os pilotos à frente. Acabou forçando demais. Bateu forte, mas caiu bem no carro Nelson Piquet. Portanto, Arnoux em primeiro, Prost, em segundo, Villeneuve em terceiro, Ferroni em quarto. O quinto é Rontérgio, o sexto é Patrese. O sétimo é Cargo, os Rost, mas. Nick Laudan está passando para o oitavo, ultrapassando a jato aqui. Os dois primeiros colocados com quatro voltas. Aí, exatamente aí. Nick Laudan passando a jato aqui. Fora da constituição, o carro número 27 de Giro Blenense. Estourou o motor de Giro Blenense. Aí, uma enorme nuvem de fumaça, que estourou o motor de Giro Blenense. E aí, o Arnoux já vai colocar uma volta de vantagem em cima de Chico Serra, que é o brasileiro da equipe Fittipaldi. E aí, uma vez que foi embora, Arnoux. Passou por Chico Serra, já colocou uma volta de vantagem em cima do brasileiro. O mesmo vai acontecer agora com o Alaprop. Chico Serra já tem uma volta de desvantagem para render Arnoux e Alaprop. E aí, o Alaprop já parte para cima de René Arnoux. Aí está a frente, Alaprop. Relou de número 15. Aí está a frente, Alaprop. Realmente o próximo na frente do Arnoux. A poliposição do Alaprop é uma surpresa, porque o próximo, desde o dia do campeonato, aliás, tem um campeonato passado, já poderia ser apontado como um favorito destacado no campeonato deste ano. Parando, Ricardo Patrante. A segunda brava também está fora da competição. Não é um dia feliz para a tarde, Alaprop. E aí, o Pirroni. Na entrada da curva, colocou por dentro. E passou com absoluta tranquilidade, mas foi para o bosta. Aí você vira, colocou por dentro do Chico Serra e foi direto para o bosta. E aí, colocamos aqui na imagem do líder da competição. O presidente Alaprop, com a René de número 15. Vamos chegando ao final da prova. Vai absolutamente tranquilo à frente, Alaprop. O seu carro está lançando um pouco à frente. O momento da preada, principalmente, balança o bico do carro de Alaprop. Vejam aí. Alaprop com problemas. Alaprop com problemas. O que diz que não falançava o bico do carro de Alaprop. Alaprop com problemas. Alaprop com problemas. número 15, roda travada, roda direita travada e enxapou inteiramente o pneu de holocross, no momento da freada, balançou excessivamente o ciclo do carro de holocross, demonstrando algum problema, aqui era exatamente o pneu de traseiro esquerdo, o primeiro arduo, em segundo rotmã, em terceiro perroni, em quarto rosberg, em quinto John Watson, em sexto Lauda, em sétimo Sato Lafitte, em oitavo Hélio de Ângeles, em nome de Zé Salazar e em décimo Miquel Alcoreto, as dez primeiras posições e a respiração fantástica de Didier Perroni, você vai vendo e acompanhando. Voltou a pista, Alcoreto. Alcoreto, passando para a primeira posição. Aí vem Alcoreto, para o final da corrida. O remute número 15. Alcoreto, o grande vencedor do grande treino da África do Sul. Alcoreto, primeiro, Carlos Roitman, segundo, René Anui, terceiro, são os três aí no pódio. Terminada a corrida, pilotos e equipes já pensavam no próximo grande prêmio. Foi justamente aí que Jean-Marie Balestre reapareceu. Todos os pilotos foram chamados à sala do diretor de prova e tomaram conhecimento de que todas as promessas não tinham passado de um grande golpe. Suas licenças estavam novamente suspensas por tempo indeterminado. Eles só tinham direito a fazer uma apelação por escrito, que seria julgada cinco dias depois, numa reunião da FISA em Paris. A Federação Internacional do Esporte Automobilístico, FISA, dividiu os pilotos em dois grupos, reincidentes e primários. Todos foram suspensos com direito a sursi, ou seja, podem correr, mas se causarem algum problema aos organizadores, serão suspensos de fato. Os reincidentes, que causaram problemas no grande prêmio da Bélgica o ano passado, entre os quais está Didier Pirroni, serão suspensos por cinco grandes prêmios, com multa de 10 mil dólares. Os primários, entre eles Nelson Piquet, Chico Serra e Raul Boesel, serão suspensos por dois grandes prêmios, com multa de 5 mil dólares. Em Paris, Didier Pirroni, o presidente da Associação dos Pilotos, deu uma entrevista coletiva e apresentou um documento assinado pela maioria dos pilotos de Fórmula 1. Pirroni, parece que a FISA, envisage de prender as sanções contra os pilotos. Pirroni disse que os pilotos rejeitam todas as punições e não aceitam pressões ou intimidações. Os pilotos já estão procurando um advogado especialista em legislação esportiva para defendê-los na justiça. O importante, avisou Pirroni, é que todos os pilotos permaneçam unidos. O grande prêmio da Argentina tinha problemas há muito tempo. Os organizadores não tinham dinheiro para fazer a corrida. E a briga dos pilotos com os dirigentes acabou sendo a desculpa ideal para a Argentina tentar conseguir um adiamento do grande prêmio. Em Londres, o presidente da FOCA, Associação dos Construtores de Fórmula 1, Ben Eccleston, já antevia problemas maiores para o grande prêmio da Argentina. Eccleston disse que é praticamente impossível os argentinos conseguirem uma nova data para seu grande prêmio, mas que isso em nada afeta a corrida no Brasil. O senhor sabe que os pilotos vão se reunir em Paris no próximo domingo para tratar dessa questão entre eles e a Federação de Automobilismo Internacional. O que o senhor acha que vai resultar dessa reunião? O chefe da equipe de Nelson Piquet diz que não vê motivos para essa reunião. Alguns pilotos estão querendo transferir para suas equipes o pagamento das multas que receberam da Federação Internacional de Automobilismo. Eccleston diz que isso é errado, tanto que seus dois pilotos, Piquet e Ricardo Patrese, já pagaram suas multas. Estão querendo usar Piquet porque ele é o campeão do mundo, diz Eccleston. Mas tenho certeza de que ele nem irá a Paris. A reunião de Paris aconteceu três dias depois. Dezenove pilotos estiveram presentes e decidiram criar uma associação de classe mais ampla, envolvendo pilotos de todas as categorias e não só os de Fórmula 1. Havia um motivo forte para isso. É que a GPDA, Associação dos Pilotos de Grande Prêmio, há sete anos estava totalmente vinculada à FOCA. Com a criação de uma nova entidade, denominada Associação dos Pilotos Profissionais de Corridas, os pilotos ganhariam autonomia jurídica e poderiam agir com maior liberdade. Foi este o conselho que os pilotos receberam dos advogados que estão trabalhando para eles desde a semana seguinte ao Grande Prêmio da África do Sul. O chefe da equipe Brabham, Bernie Eccleston, disse que Nelson Piquet já tinha pago a sua multa e que por isso ele nem viria a Paris hoje. Eccleston se enganou. Piquet veio à reunião, só que saiu mais cedo, muito apressado, sem querer falar com a imprensa, segundo suas próprias palavras, para não falar de política. Quem não pagou a multa, o... isso que eu sei. O Patrícia não pagou a multa. Quem pagou a multa foi a Brabham. A propensa desse recurso que os pilotos estão fazendo contra as multas e punições que receberam da FISA. Para Balestre, o recurso que os pilotos dizem que vão impetrar contra as punições que receberam na África do Sul não é sério. Isso porque a FISA considera que os pilotos cometeram duas faltas muito graves. Eles desconheceram a assinatura que já tinham dado para a nova licença e se recusaram, durante algum tempo, a prosseguir na competição, desobedecendo ao juiz esportivo. O Brasil é o país do futebol, observa Balestre. Agora, imagine se durante um jogo da Copa do Mundo, os jogadores se recusam a obedecer o juiz. A nova licença é realmente muito dura? Ela cerceia os direitos dos pilotos? Não, responde o presidente da FISA. Para ele, o fato é que antes, se as equipes rompessem seus contratos com os pilotos, a federação dava todas as garantias ao piloto. Mas se a situação era inversa, as equipes não tinham como se defender e ficavam com todos os seus altos investimentos em perigo. A luta dos pilotos ganhou rapidamente dois aliados importantes. Um deles, um ex-piloto, Juan Manuel Fangio, o único a ganhar cinco campeonatos mundiais. O outro é o comendador Enzo Ferrari, dono da equipe mais famosa e tradicional da Fórmula 1. E foi isso o que irritou o presidente da FISA? Para Balestre, em Fórmula 1, há muitos interesses em jogo. Os interesses esportivos, os dois organizadores e os dos construtores. E alguns construtores gostariam de influenciar mais na federação, para mudar alguns regulamentos e, com isso, beneficiar seus carros. Balestre acha que alguns pilotos foram mal aconselhados por alguns construtores. O senhor acha que o senhor Enzo Ferrari é um desses construtores que está interessado na crise da Fórmula 1? Balestre diz que só pode fazer constatações, como as de que o presidente da associação dos pilotos de Fórmula 1 é da equipe Ferrari, e que o responsável pela equipe Ferrari apoia a revolta dos pilotos. Seja como for, diz Balestre, a atitude da Ferrari é anti-esportiva. Não se pode falar de um grande culpado, porque isto não é uma coisa recente, é uma coisa que vem se acumulando há anos. Os pilotos, em geral, nunca tiveram muita força, nem voz, nem votos, e são os protagonistas do espetáculo. Sem dúvida, hoje, tudo se faz com muito dinheiro, devido à publicidade. Antigamente, uma corrida era vista somente por 50 ou 100 mil pessoas. Hoje, através da televisão, uma corrida é vista por milhões, e isso atrai uma diferença substancial em dinheiro. Na televisão, se vê milhões de pessoas. E isso, diríamos, atrai como uma diferença substancial em dinheiro. Você entender os pilotos estão agindo corretamente? Bem, a medida de força nunca é boa, mas é possível que os pilotos já tenham feito muitos pedidos e nunca tenham obtido resposta. E agora, não tem outro remédio a não ser a medida de força. Essas brigas e estes desentendimentos não poderão enfraquecer a Fórmula 1? Se os pilotos perdem, sim. Se os pilotos ganham, não. Essa posição vai ficar, quem sabe, fortalecida. Fortalecida, talvez. O senhor acredita que eles vão ganhar? Eu desejo que ganhem. Que ganhem quem está trabalhando, quem dá o espetáculo. A gente que dá o espetáculo. Ganhe quem ganhar esta briga, o certo é que a Argentina perdeu. O grande prêmio de 7 de março está cancelado. A corrida do Brasil passa a ser a segunda do campeonato. E no meio de toda a confusão deste início de temporada, sobrou a forte união de todos os pilotos. Uma união que acabou com uma velha briga dos tempos da Fórmula 3 entre Nelson Piquet e Chico Serra. O que acontece é que ficou, é muita mágoa dos dois, de 78. Mas quer dizer, eu acho que isso agora tem que ter acabado. Do meu parte acabou, eu acho que tenho certeza que da parte ele acabou também. Raul, dizem que você teve participação nessa reaproximação do Chico com o Piquet. Realmente eu acho que tive, porque o ano passado eu conhecia bem o Chico e a nossa relação cada vez foi melhor. E eu sempre falei que eu achava que ele devia falar com o Piquet, que seria bom não só para o Chico, mas para todos nós brasileiros, entende? Essa aproximação e essa união. Essa união é a união que faz a força. Você como campeão mundial pode dar uma boa força para eles? Não, e eles davam para mim, não existe uma força só de um piloto, eu preciso de união de todos. O que você acha disso? Nós somos muito amigos, nós até dormimos juntos. Depois dessa confusão toda, os pilotos ficaram bem mais amigos. Bom, eu só tenho a ganhar com o apoio do Piquet, eu vou fazer o possível para ele ser o campeão. A vitória de Malestre é apenas aparente. O cancelamento do grande prêmio da Argentina foi mais em consequência dos problemas internos do país. Tentar impedir que os pilotos sejam os verdadeiros heróis da Fórmula 1 é impossível. Domingo, 21 de março, eles estarão de volta para correr o grande prêmio do Brasil. Entrando na curva sul a mais de 200 km por hora, levantando o público, arriscando a vida, confundindo o ronco dos motores com as batidas de seus corações. A CIDADE NO BRASIL Pois é, dois, esta palavra atormenta a Fórmula 1 também. O francês Didier Pironi se recupera bem das operações nas fraturas das pernas e do braço, depois do violento acidente de sábado na Alemanha. Os médicos vão observar Pironi por mais alguns dias para evitar o perigo de infecção. E quase que o grande prêmio da Alemanha vencido pelo francês Patrick També faz outra vítima. O brasileiro Nelson Piquet rodou perigosamente depois de um erro grosseiro do chileno Eliseu Salazar. O carro de Salazar bateu no carro de Piquet e Piquet depois bateu em Salazar. Nelson Piquet já está treinando em seu Brabham com o novo motor BMW e faz uma previsão do que pode acontecer na próxima temporada da Fórmula 1 depois das mudanças no regulamento. Os acidentes vão ser, acho que os acidentes vão ser, é o maior número de acidentes, mas muito, muito menos perigosos. Os carros agora são muito mais fáceis de você cometer um erro. Eu acho que no início da temporada vai ter muita diferença de tempo. Alguns times vão aparecer com carros muito melhores que os outros. Depois não, porque na Fórmula 1 existe uma lei que todo mundo copia todo mundo. Então, no final de contas vai ser mais ou menos igual ao que é agora. A Fórmula 1 existe uma lei que todo mundo copia todo mundo. A Fórmula 1 existe uma lei que todo mundo copia todo mundo. A Fórmula 1 existe uma lei que todo mundo copia todo mundo. A Fórmula 1 existe uma lei que todo mundo copia todo mundo. A Fórmula 1 existe uma lei que todo mundo copia todo mundo. A Fórmula 1 existe uma lei que todo mundo copia todo mundo. A Fórmula 1 existe uma lei que todo mundo copia todo mundo. A Fórmula 1 existe uma lei que todo mundo copia todo mundo. A Fórmula 1 existe uma lei que todo mundo copia todo mundo. A CIDADE NO BRASIL